Quem tá solteiro aí, deixa eu ver Canta aí E essa é a lei do desapego E deixa de dizer, amor, que eu nunca te fiz feliz Que eu não era nada do que sempre quis E que não se trouxe, olha aí, ó Que eu não era nada que você pensava e eu já decidi Que hoje eu vou sair sem preocupar Eu vou me divertir, já que agora eu não preciso me secar E com certeza vai E eu já vou, que eu tô pegando o mesmo Quem disse que eu não preciso me apaixonar Pra ser feliz eu não preciso me entregar E eu já vou, que eu tô pegando o mesmo E sei que você vai ficar sabendo Que tô feliz sem você do meu lado Hoje eu tô livre, leve, vou pegar geral nessa porra E deixa de dizer, amor, que eu nunca te fiz feliz Que eu não era nada do que sempre quis E que não senti nada Que eu não era nada que você pensava e eu já decidi E hoje eu vou sair sem preocupar Eu vou me divertir, já que agora eu não preciso Só quem tá desapegado, canta aí o calozar E eu já tô, que eu tô, que eu tô pegando o mesmo Tô praticando a lei do desapego Que diz que não preciso me apaixonar E eu já tô, que eu tô, que eu tô pegando o mesmo Quem sei que você vai ficar sabendo que tô feliz Sem você do meu lado Quero só desapegar os aí no reggae E eu já tô, que eu tô, que eu tô pegando o mesmo Que diz que não preciso me apaixonar E eu já tô, que eu tô, que eu tô pegando o mesmo Quem sei que você vai ficar sabendo Que tô feliz sem você do meu lado Hoje eu tô livre, leve Segura o reggae, segura o reggae Nesse carro nós louco, louco, todo mundo louco Quem tá desapegado, joga a mão e solta o grito, aê Agora eu quero ver você pegando o seu telefone E ligando pra aquela pessoa e dizendo Que você está livre, leve e desapegado Olha aqui alguém, produção, temos alguém na linha? Produção, temos alguém na linha? Alô? Rapaz, eu tô aqui no carro das caldas E tem um povo querendo falar com você aqui Hã? Mais ou menos assim, hã? Hã? Eu tô pegando o mesmo Tô praticando a lei do desapego Pra ser feliz eu não preciso E eu já tô, que eu tô, que eu tô pegando o mesmo E sei que vou chegar e ficar sabendo Que tô feliz sem você do meu lado Hoje eu tô livre, leve Quem tá apaixonado joga a mão pra cima Aê Amém